Olá, eu sou Marta Perina Verona, consultora de aplicação Master e especialista em legislação trabalhista e no E-Social aqui na Metadados. Hoje eu vou detalhar para vocês sobre o cronograma do E-Social. Trago aqui detalhes para vocês sobre datas, prazos, que você do RH tem que ter cuidado. Então, eu vou falar primeiro da fase 1, que são os eventos de tabela, depois na fase 2 nós temos os eventos não periódicos. Já na fase 3 nós temos os eventos periódicos, na fase 4 DCTF Web e por fim a fase 5 contempla os eventos do SST. Eu vou começar então detalhando os cuidados para as empresas que são do grupo 1, aquelas empresas com faturamento anual superior a 78 milhões. Para o RH, quando nós falamos em grupo 1, a dica é ficar atento às informações de saúde e segurança do trabalho. Então, nós falamos aqui do SST. Até agora, vocês já cumpriram com os eventos de tabelas, com os eventos não periódicos, periódicos e DCTF Web. Chegou a última fase, que é o SST. Não podemos esquecer também que logo nós vamos ter o FGTS digital. Nesta fase, observem com atenção as informações de SST. Vocês possuem um controle desses processos dentro da empresa ou é terceirizado? Se é terceirizado, é importante ter um alinhamento sobre os envios destes eventos. E se estiver dentro da empresa, verifique se o seu sistema está adequado a esta nova obrigação. Agora eu vou falar para você das empresas que são do grupo 2. Essas empresas são aquelas com faturamento anual inferior a 78 milhões no ano de 2016. Também aquelas empresas que não são optantes pelo Simples Nacional com faturamento anual inferior a 4 milhões e 800 mil no ano de 2017. Então, os eventos de tabela, os eventos não periódicos e os eventos periódicos já foram cumpridos e já foram transmitidos. Já quando falamos de DCTF Web, parte das empresas, as que têm faturamento inferior a 78 milhões no ano de 2016, 2016, elas estão obrigadas e outra parte não, que são as que não são optantes pelo Simples. Então, vocês viram que dentro deste grupo elas tiveram uma subdivisão. Aqui há uma atenção especial, porque esta obrigação passa a valer a partir de julho de 2021. Se a sua empresa aderiu antecipadamente à entrega desta obrigação, a DCTF Web passa a valer a partir de março de 2021. da mesma forma que as empresas do Grupo 1, nós não podemos esquecer do FGTS Digital e dos eventos do SST que iniciam no mês de setembro de 2021. O Grupo 13, ele é composto pelas empresas do Simples Nacional, pelos empregadores rurais pessoa física, pelos empregadores pessoa física, exceto os empregadores domésticos. E aqui também nós temos as filantrópicas, as empresas isentas. Então, elas já cumpriram, esse grupo de empresas já cumpriu com o envio dos eventos de tabela e eventos não periódicos. E é claro que o e-social não termina por aqui. Aqui, portanto, a dica é manter uma atenção especial aos eventos periódicos que devem ser enviados a partir de maio de 2021. Já a DCTF Web é meses depois, em julho de 2021. Você já conferiu a parametrização dos eventos das tabelas, da lotação tributária e das rubricas? Não deixe para a última hora, pois não existe plano B para a nova guia, já que sua empresa deixará de ter a GPS e passará a ter um DARF gerado pela DCTF. Não esqueça dos eventos do SST. Pelo cronograma, a data prevista é janeiro de 2022. E também nós temos o FGTS digital. Já o grupo 4, que são aquelas empresas que são as empresas públicas, elas ainda não enviaram nenhum evento para o e-social. Então, em julho, nós temos o envio dos eventos de tabela. Em setembro, os eventos não periódicos. Então, não esqueça que, neste momento, quando você começa a transmitir os eventos não periódicos, você tem aqui já a substituição de algumas obrigações, como o livro de registro de empregado, a CTPS digital, a substituição do Cajete, entre outros. Atenção plena aqui. Viu como é importante ter uma rotina organizada dentro da sua empresa e contar com um sistema confiável? Então, quando nós cuidamos das informações que nós transmitimos para o e-social, nós estamos cuidando da gestão da nossa empresa e também da vida dos nossos trabalhadores, porque tudo impacta lá no benefício deles. Então, a metadados está aqui para ajudar você. Eu desejo a você muito sucesso e muita assertividade nesta nova fase que você está adentrando. Até a próxima!